O resumo do dia apresenta a matéria política do dia. O deputado Eliseu apresentou uma proposta na Comissão de Direitos Humanos para anular o título de cidadão matogrossense dado pela Assembleia Legislativa ao presidente da República Lula. Nós ouvimos o deputado Júlio Campos, membro da comissão. Ele é contra e explicou por quê. Veja bem, há poucos dias atrás eu apresentei um projeto e consegui aprovar esse projeto na Assembleia e já foi sancionado, transformado em lei pelo governador Mauro Mendes, de que é proibido desomenagens. A homenagem prestada a alguém no passado não pode ser retirada agora. Como que eu então, que fiz um projeto proibido desomenagem, vou votar um projeto de lei do deputado Eliseu que quer caçar? Júlio Campos também falou de política. Analisou os números do MT Dados, aonde o deputado Botelho aparece em primeiro lugar em todas as simulações. Eu vejo com naturalidade e tenho certeza que isso é verdadeiro. Sabe por quê? Porque há poucos dias atrás, no fim de semana, eu fui comer pastel ali no bairro Dom Aquino, naquela pracinha em frente à Igreja São Judas Tadeu. E você chegou a um político, numa sexta-feira, sextou, fim de tarde, todo mundo quer conversar política. E numa pesquisa, assim, sem nenhum conteúdo técnico, científico, eu constatei que realmente a candidatura do deputado Eduardo Botelho está disparadamente na frente dos demais candidatos. Encontrei votos de Abílio, encontrei votos de Ludo, encontrei de Fábio Garcia, mas o nome do deputado Eduardo Botelho, lá naquele ambiente do Dom Aquino, era de dois por um. Então, eu acredito que realmente o MT Dados, que divulgou uma pesquisa agora, está constatando que a candidatura do deputado Eduardo, a pré-candidatura do deputado Eduardo Botelho, já chegou às bases e está consolidando cada dia mais como um grande projeto da Prefeitura de Goiabá para 2024. Júlio Campos disse que a União Brasil, comandado pelo governador Mauro Mendes, precisa rever essa situação da candidatura entre Botelho e Fábio Garcia. Eu acho que o governador Mauro Mendes é um homem inteligente e sabe que pesquisa é real. Pesquisa funciona, ele tem pesquisa interna que constata a mesma coisa que o MT Dados divulgou. Então, eu acredito que se houver bom senso e equilíbrio, não só o governador, como todos nós, e o próprio deputado Fábio Garcia, que é um grande companheiro, um homem extremamente preparado para ser não só prefeito, mas até governador do Estado, com certeza, tem todas as condições de, nesse momento, querer somar no partido e escolher o melhor nome que esteja com mais facilidade de ir para o segundo turno. Júlio Campos também falou sobre a eleição de Varzegrande, a reeleição do prefeito Calil Baracate. Nós temos o compromisso de ir até o final desse mandato, apoiando integralmente a gestão do Calil Baracate, não só com emendas, como participando da nossa equipe de governo na admissão. Mas a outra eleição tem que ser discutida, né? É uma nova eleição, um novo projeto, há alguma sinalização de que partidos de oposição a nós querem vir compor e há uma certa simpatia de determinados grupos dessa coligação em trazer pessoas que não são bem-vindas ao nosso grupo, que nos ofende, nos calunia, nos critica diariamente e agora quer vir para o nosso palanque. Então, todos esses detalhes têm que ser decididos.